Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 de maio, celebramos o dia de São Domingo Sávio. O santo de hoje viveu o lema, antes morrer do que pecar. Nascido na província de Turim, na Itália, no ano de 1842, provinha de uma família humilde, filho de um ferreiro com uma costureira. Domingos, desde muito pequeno, decidiu seguir os caminhos que o aproximava do Senhor. Aos sete anos de idade, fez sua primeira comunhão, traçando um programa de vida que seguiu escrupulosamente, antes morrer do que pecar. Com 12 anos, entrou para o Oratório de São João Bosco, lugar de formação integral, onde seu coração apaixonou-se por Jesus e Nossa Senhora Auxiliadora. Aos 14 anos, levou um grupo de amigos a viver o próprio ideal, fundando a Companhia da Imaculada. Pode-se dizer que sua vida foi um exercício de devoção à Maria. A Companhia fazia crescer o nível de toda a casa do Oratório e cumpria uma missão intensamente apostólica. Pequeno na estatura, mas gigante na busca de corresponder ao chamado à santidade, foi um ícone da alegria de ser santo. Um jovem comum, que buscava cumprir os seus deveres e amava a vida de oração. A primeira biografia de sua vida foi escrita pelo seu mestre, São João Bosco. E dessas páginas, nasceram muitas vocações. Inclusive, a do Papa Bento XVI, que com tanta ternura, admirava a obra da infância missionária. Com a saúde fragilizada, faleceu apenas com 15 anos, no dia 9 de março de 1857. No ano de 1954, foi canonizado por Papa Pio XII. Sua festa é celebrada no dia 6 de maio. São Domingos Sávio, São Domingos Sávio, rogai por nós. Oremos. Queridos São Domingos, vós que ofereceu sua curta vida totalmente ao amor de Jesus e de sua mãe, ajudai a juventude de hoje a compreender a importância de Deus em suas vidas. Vós tornasteis um santo através de permanente participação dos sacramentos, iluminai os meus parentes e filhos da importância da frequente confissão e da santa comunhão. Quando, jovem, vós meditastes no sofrimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, obtenha para nós a graça de um ardoroso desejo de sofrer por amor a Ele. Nós, desesperadamente, necessitamos de sua intercessão para proteger as crianças de hoje das tentações e das zombarias do mundo. Olhai por eles e guiai-os na estrada para o paraíso. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar nossos deveres diários, fazendo-os por amor a Ele. nos lembre sempre da necessidade de praticar as virtudes em tempos de atribulações e dificuldades. São Domingo Sávio, preservai a vossa inocência em nossos corações e rogai ao Senhor por nós e pela salvação de nossa alma. Amém. São Domingo Sávio, rogai por nós. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.